Os lábios chegarão ao teu coração Vivirei de seus aires, boca a boca Cris Duran chegou aqui no estúdio já assim, gente O microfone está funcionando, como é? A gente estava aqui falando, vamos falar em inglês, vamos falar em português, em portunhol Portunhol, né? Portunhol, vamos saber Obrigada por ter vindo aqui no nosso Olha só, meu nome é Gaia, eu queria fazer uma perguntinha para o Cris Duran Aí ele fala, vocês e as crianças são lindos juntos E eu queria saber sobre a história, o que é essa da Dani Galisteu, cantar no seu colo? O que vocês acharam disso e tal? A Gaia quer saber, o que foi? O que foi essa? Você vai no programa de TV? Sim, eu gravei um pouco um programa de televisão Com a Dani Galisteu e a Dani também, Carla Pérez E então eu cantei a canção de Perdi em um sofá, não como a Clis Duran Sofá E estavam as duas acostadas Sofá, sobre mim e eu cantando E um fotógrafo tomou uma foto e saiu em primeira página Como se fosse em 8 anos Como se fosse em 8 anos Um cambio, uma história Não, nada Seu português está quase um português já Ah, sim? Mais um pouquinho Melhor cada dia Eu acho que no ano 2000 você vai estar falando Sim, eu tenho que falar agora muito porque eu quero gravar em português Ah, que hora, ótima novidade É melhor dar um acento francês Muito bom, muito bom Agora estou com outra canção que gravar que se chama Agua de Juva Que é um tema que também Cambia um pouco a minha vida É um tema realmente muito bonito, romântico Inspirado de uma brasileira E é isso que ele vai gostar muito a todo o Brasil E é isso que eu quero gravar que se chama Agua de Juventus E é isso que eu quero gravar que se chama Agua de Juventus E é isso que eu quero gravar que se chama Agua de Juventus E é isso que eu quero gravar que se chama Agua de Juventus Agua de Juventus Al final de contato E é isso que eu quero gravar que se chama Agua de Juventus Me ilusionaste E quando estava ilusionado Evaporaste Agua de lluvia Me enamoraste E quando estava Enamorado Me deixaste E não importaste Evaporaste De repente Sin buscarse A minha vida solitaria Tu chegaste Tuve medo Que ironia E era triste Porque já Não se temia Agua de lluvia Me ilusionaste E quando estava Ilusionado Evaporaste Agua de lluvia Agua de lluvia Me enamoraste E quando estava Enamorado Me deixaste Me deixaste E não importaste Evaporaste Agua de lluvia E quando estava No, não se temia E quando estava A oportunidade E se não estava E quando estava Eu douce E quando está Embrisse E aí E aí Mueve todo o corpo, não lhe negues nada Tudo o que queres, deixa que o faça Busca companhia, busca outra pessoa Baila, baila, baila Baila, baila, baila Que quando bailas vive o momento E viver é o importante O demais é puro cuento Baila, baila Baila, baila, baila Que quando bailas vive o momento E viver é o importante O demais é puro cuento Baila, baila Baila, baila, baila Que quando bailas vive o momento E viver é o importante O demais é puro cuento Baila, baila, baila Que quando bailas vive o momento Legal ciclista, não é mesmo? Simpsão for me E aí E aí